Um teste de conhecimento na prática, em que alunos precisam desenvolver cada etapa do projeto até as competições com veículos mini-baja, onde serão colocados à prova. Esse é o assunto do Santa Inovação de hoje, que começa agora, aqui na TVA. Velociraptor Baja Velociraptor Baja Esse é o nome de um projeto de extensão da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, que busca qualificar alunos para participar de competições regionais e nacionais com outros universitários. Mas que competições são essas? No Santa Inovação, vamos conhecer mais sobre os protótipos off-road, tipo mini-baja, e quem está por trás dessa engenharia, dos testes, desafios, adrenalina e aplicação de conhecimento. E para conversar com a gente, a gente recebe de maneira remota, aqui então no Santa Inovação, o professor Nicodemos Neto da Costa Lima, ele que é professor titular de Engenharia Mecânica do Centro de Ciências Tecnológicas e coordenador do projeto. Seja muito bem-vindo ao Santa Inovação, professor. Obrigado pela oportunidade que vocês estão nos dando de difundir nossos projetos, tá? É com grande alegria. E estamos aqui abertos para o que vocês quiserem saber sobre os nossos projetos. Não só o Velociraptor do Baja, mas o Huracan e o Aerodesign. Ok. Fique à vontade. A gente recebe também de maneira remota a Mariana Rodrigues, ela que é estudante de Engenharia Mecânica e integrante da equipe Velociraptor Baja. Mariana, obrigado por aceitar o nosso convite também. Vamos lá então. Professor, já vou começar então, já que você colocou à disposição aqui da gente. Vamos começar respondendo como é que começou esse projeto. Vamos primeiro falar do Velociraptor Baja, que são esses veículos off-road. De onde surgiu essa ideia de criar um carro de competições off-road, professor Nicodemus? Começou há 26 anos atrás. Quem nos trouxe foi um aluno, hoje ele é empresário, Humberto Alessandro. Trouxe essa ideia que já existia em Florianópolis, na UFSC, já tinha esse projeto. E aí fomos à direção, a direção aprovou, e aí fomos uma noite até Florianópolis, na reitoria, onde estava sendo apresentado o carro da UDESC, que iria competir naquela época lá em Interlago, São Paulo, e lá nós estivemos, filmamos, conversamos, eles abriram as portas, passaram tudo o que tinha para a gente. E aí aqui chegou, nos debruçamos em cima, e muito trabalho, né? Muito trabalho, no começo foi um pouco difícil, mas fomos vencendo os obstáculos, e ganhamos campo, e estamos no que estamos hoje, tá? Perfeito. Mariana, para quem está nos assistindo aqui na TVA também, e não consegue imaginar, a gente fala Velociraptor Baja, né? Baja é um estilo de veículo, são aqueles veículos, posso estar falando besteira, mas estilo gaiola, assim, né? De competições off-road, o de vocês é um tamanho, de repente, um pouco menor do que esse, que o pessoal está acostumado a ver em competições aí nacionais, e como é que funcionam essas competições, né? Como é que são desenvolvidas, e como é que funciona a questão das competições? Então, a gente participou de duas competições por ano, uma regional, com equipes aqui da região sul, e uma nacional, com equipes do Brasil inteiro, e ela tem várias etapas, por assim dizer. Então, tem toda uma parte de segurança, porque a gente faz o nosso protótipo seguindo regras, normas da SAI. Então, ele tem toda uma parte de segurança, os protótipos só competem se tiverem todas as normas adequadas, o carro tem que estar adequado. A gente tem toda a parte de dinâmicas, então, a gente faz de tudo, frenagem, aceleração, suspensão, tudo isso já contando pontos para o final da competição. A gente tem o Super Prime, que é o mata-mata, então, acho que é uma parte mais divertida ali, o pessoal, todo mundo, acho que todo mundo vem dizer. E no final, a gente tem o Enduro, que é o dia mais longo da competição, eu acho que o mais legal também. O carro tem que ficar rodando por quatro horas, então, é bem desafiador, assim, para realmente ver se o carro vai durar. Lá, a gente tem inbox, onde as equipes trabalham, então, se der algo de errado no carro, a gente consegue estar tendo essa manutenção. E dentro da pista, é apenas o mecânico de pista, que a gente chama, e o piloto podem arrumar o carro lá. Então, realmente, é bem difícil, o carro tem que estar muito bom para aconertar as quatro horas, mas é um pouco isso, assim, quem fizer mais voltas, ganha o Enduro. E a gente tem toda a parte de apresentação de projetos também. Então, além de colocar o carro em prática, ver como que ele funciona, a gente tem que apresentar todos os subsistemas, todas as sub-áreas do carro, dizer de onde que veio cada parte, por que que a gente projetou daquele jeito, testes. Então, realmente, justificar para os juízes como que o nosso carro funciona e tudo que a gente fez para ele ser do jeito que é. Mas existe uma característica básica, né, Mariana, que precisa ter para ser considerado um off-road baixa, uma peça, uma gaiola, um pneu específico, existe essa característica já pré-determinada e daí o projeto é desenvolvido por cada universidade, né? Isso, velho. É, cada universidade tem... Existem regras específicas para cada um, cada um é a mesma regra, o mesmo tamanho, o mesmo pneu para todo mundo, o mesmo motor para todas as equipes, tá? É tudo padronizado por eles. E, além da etapa nacional, gente, tem a etapa internacional, da qual nós participamos em 2016. Os três melhores colocados do Brasil, são chamados para competir lá nos Estados Unidos. Nós estivemos lá em 2016. Ah, então quer dizer que ficaram no top 3 para poder ir para a internacional, né, nessa época aí ficaram entre os top 3 aí, nacional. Isso, os três melhores do Brasil são convidados para ir para a internacional. Nós estivemos em Rochester. Bacana, bacana. Então, esse ano está preparando para a competição regional ou nacional aí, Mariana? Agora a gente está se preparando para a regional, que vai ser em novembro. Tá. Mas os preparativos de ato nacional também. Que é o primeiro trimestre de 2024, daí, né? Isso, ali, no final de fevereiro, início de março, é a etapa nacional. Perfeito. Professor, a Mariana citou anteriormente aí que precisa apresentar cada etapa, né? Para que serve isso? Qual foi a finalidade disso? Como é que começa o projeto aí em sala de aula? Primeira questão teórica passada para os alunos. E depois, quais são as etapas seguintes? A primeira etapa é a elaboração do projeto. O projeto é feito aqui, é testado aqui. Cada etapa do carro, a gente faz as regras deles, da saia. Usamos programas de computação que eles nos deixam usar de ponta, né? Isso permite, é efeito de pesquisa, de estudo, né? Testamos aqui. Três meses antes da competição, esse projeto, ele é padronizado para todas as equipes. É remetido para São Paulo, onde fica a sede da SAI. E três meses antes, já estão sabendo do que nós vamos apresentar. A SAI só para a gente... No caso do nacional, né? Só uma adenda aí, professor. No regional, não. Mas no nacional, sim. Só uma adenda aí. A SAI é a Associação, a Sociedade de Mobilidade Brasileira. Americana de Engenharia. Era com sede em todo mundo, né? Aí entregou o projeto, foi aprovado o projeto. Aí inicia, aí em Joinville mesmo, a questão da construção do veículo? Então, uma vez o projeto na mão da SAI, que é remetido três meses antes. E aí eles marcam a data do evento e a gente se dirige para lá. Seja no regional sul ou no nacional. Que ultimamente tinha acontecido em São José dos Campos. Chegando lá, as provas. Primeira prova, segurança. O carro é analisado do ponto de vista de segurança todo. Verifico se tem vazamento entre tanque de gasolina e o motor. Chamada placa de fogo, né? Eles passam a mão no carro todo para ver se pega alguma aspereza ou algum ponto pontiagudo que possa arranhar ou furar. Conferem o chassi do carro, se está realmente dentro dos padrões que eles recomendam, né? E aí, feito isso, que leva em torno de duas horas, uma hora e meia para cada carro. É um dia, vai quase dois dias, né? Mas é duas horas, duas horas e meia para cada carro. Se eles pegaram uma imperfeição, chama-se de recheque. Você pode perder ponto ou não. Aí volta para o boxe. Você corrige o defeito lá que eles acharam. E você volta novamente para a segurança. Para ver se eles aceitam a tua correção. E assim, quando está 100% seguro, eles autorizam você a passar para as provas de conforto. Aí a gente se dirige a uma raia lá, entrega o carro a três engenheiros da SAI. Cada um monta no carro, dá um pau danado, entra por dentro do mato, vai e volta. E aí atribui uma nota ao chamado conforto, né? Depois, paralelo a isso, aí os alunos vão ao outro setor defender o projeto que eles mandaram para lá há três meses antes, né? Esse projeto é um lugar bem reservado. A gente não pode chegar lá nem com câmera, nem com celular. E se pegar filmando ou batendo foto, a equipe é penalizada. Então, lá os alunos defendem, vão lá defender o projeto. Ou seja, eles vão passar o pente fino daquele projeto que nós mandamos para lá há três meses antes. Eles vão espremer os guris e tirar tudo que tem. Saber de tudo, como foi que eles fizeram, tá? E é uma das provas que tem maior número de ponto, o projeto, a apresentação do projeto. Seguindo isso aí, tem a frenagem. Após o conforto, vem a frenagem. 100%. Tem que frear as quatro rodas. O projeto do freio tem que ser explicado detalhadamente, segundo as normas técnicas, né? Depois vai lá e testa se está 100%. Terminados os freios, a gente vai para as provas de campo. É arrancada de 100 metros, para ver se o carro tem velocidade. Depois nós vamos para a prova de torre, né? Ver se tem torque. Arrasta umas madeiras. Quantas madeiras ele consegue arrastar. Depois o teste de rampa. Se sobe do zero e consegue subir a rampa. Verificar também se ele tem torque. E aí termina essa fase. Aí nós vamos para o chamado mata-mata. É tipo assim... É o mata-mata. Eles chamam... Tem um nome lá em inglês. Mas é o mata-mata. Dois contra dois. E no fim, o último. É mais uma apresentação para o público, né? Perfeito. Aí vai semifinal. E no domingo, é o fechamento. É o Enduro. O carro tem que girar quatro horas direto. Se possível, sem quebrar. Duas horas, para, reabastece, mais duas horas. Perfeito. Quem tem maior número de volta, leva essa prova, né? Também vale... É quem vale o maior número de volta, é o Enduro, no domingo, né? Deu para ter uma boa... Faz o somatório de todas essas provas e quem tira a maior nota, leva o primeiro lugar, o segundo e o terceiro. A gente vai falar ainda mais das competições, de como Santa Catarina está representada nessas competições também, de curiosidades de outros anos que tiveram sucesso aí também, né? O que tem a melhorar. Mas eu quero saber da Mariana agora, ouvir da Mariana. Antes de chegar na competição, tem todo um processo, né? O professor falou ali da questão do projeto que é enviado para a SAI e depois acabou já pulando. Para as competições, mas tem um meio aí que é importante, né, Mariana? Que é em sala de aula, que é ali construindo tentativa e erro, vai para campo, testa. Conta para a gente como é que funciona essa questão. Então, o projeto começa desde o papel já. A gente decidindo como que vai ser cada componente pensado separadamente, assim. Agora é até uma etapa que a gente está construindo nesse momento. Depois tem toda uma parte de simulação. Então, a gente tem que garantir que cada componente vai durar, vai resistir a todas as provas, a todos os testes. Então, são as duas etapas mais, eu acho, mais difíceis, por assim dizer. Principalmente o pessoal que acabou de chegar na faculdade, porque são matérias que a gente vê lá no final. E a gente já está aplicando agora. Então, essa parte mais demorada, tem toda uma parte de cálculo também. Então, assim, é realmente projetar um veículo. E depois, na parte da construção, a gente constrói tudo que a gente consegue na nossa oficina, aqui na Odessa mesmo. Coloca a mão na massa mesmo ali. Colocamos a mão na massa mesmo. Pega na ferramenta ali. Pega na ferramenta, né? A gente tem toda a parte da oficina, o chassi completo e a gente constrói. A gente realmente só não faz aquelas peças que precisam de usinagem, que tem uma demanda um pouco mais demorada, que a gente acaba tendo a ajuda de várias empresas aqui na região. E depois tem toda a montagem do carro, a finalização, que são, acho que, as semanas melhores, assim, as melhores semanas. Que é todo mundo junto montando e, realmente, você começa a ver todo o projeto tomando forma. Então, você vê que tudo aquilo que estava só no computador ali, na simulação, tomou forma, está funcionando. E a última parte é de testes, com certeza. A gente realmente, principalmente para validar o que a gente fez. Então, a gente tem que validar tudo o que a gente faz, cada escolha. E para ver se o carro realmente está funcionando nessa competição. Então, é teste atrás de teste. Aí no campus da Udesc mesmo, os testes? Sim, a gente tem dois lugares que a gente faz. Um é aqui atrás da Udesc, a gente tem um terreno, que é o que a gente mais testa. E a gente tem um terreno também, de um patrocinador, que é bem importante e é mais reto, assim, para a gente conseguir fazer um teste mais simplesinho, assim, mais fácil. Então, a gente tem esses dois locais que a gente testa o carro. A ideia ali é realmente bater o carro há quanto tempo der, para ver se está funcionando bem. Você é um carro diferente, né, Mariana? Deve chamar bastante a atenção da comunidade aí também, durante os testes, né? Sim, com certeza. A gente sai com ele na carretinha, o pessoal já vai virando o outro. Vamos dar uma olhada, vamos entender como que é. Professor, a Mariana falou anteriormente aí que na hora da pista lá fica o piloto e o mecânico apenas, né? Mas é uma equipe muito grande envolvida. São quantos alunos aí, mais o corpo de professores? Não sei se só o senhor coordena isso, tem mais algum professor contribuindo também. Quantas pessoas envolvidas para chegar nesse projeto final? O projeto todo envolve praticamente toda a mecânica, porque tem professores especializados em materiais, tem professores especializados em projetos com matemática refinada, elementos finitos, volumes finitos. Tem professores especializados em fundição, outros em dobramento de chapa. Então, todos esses professores são solicitados para dar opinião sobre alguma coisa, né, que sempre precisa. Porque o projeto exige muito, é muito detalhado. Então, envolve todos os professores e bastantes alunos. Nós tivemos época aqui de ter 30 alunos, 32, 36 alunos no projeto. Com a baixa da pandemia aí, né? Nós estamos, acho que estamos por 23 ou 24. Mas para a competição não viaja. Mas sempre é um imã para trazer o aluno para trabalhar na engenharia, né? É um, sei lá, deslumbramento, né? Fazer o carro, tirar do papel e botar ele para rodar. Perfeito. Mas não é todo esse povo que viaja para a competição, né? Quantas pessoas representam? Vai todo mundo? O ônibus cabe 44. Já temos levado aqui 35 no regional e em Caxias do Sul. Estivemos lá com 35 alunos, né? Mas no internacional daí foi só uma parte representada? Não, o internacional aí envolveu muita grana e aí muito sufoco. Acho que fomos em torno de, a Universidade mandou 7 e foram 8 por conta própria, né? Perfeito. Chegamos lá em torno de 15, estivemos em Rochester. Tá ótimo. Mariana, como é que está a nossa colocação nacional, assim? Como é que Santa Catarina está representada? Como é que foi ano passado e qual é a projeção para esse ano aí de vocês? Então, a gente teve uma decaída ali na pandemia, né? Diversos problemas, mas a gente está conseguindo se reerguer já. Atualmente, nossa posição nacional está em 26º. Porém, já é uma posição muito boa, assim, para a equipe está nova, membros totalmente novos, assim. A gente está indo para o regional e o nacional agora, de fato, para ganhar terceiro lugar ali, o mínimo. E a gente sempre vai com essa expectativa, né? Sempre vai com essa expectativa. A gente tem os 26 estados, mais o Distrito Federal, então quer dizer que tem mais de uma equipe por estado, então? Sim, tem, acho que são umas 30 equipes, normalmente, nacional. Estamos subindo devagarzinho. Não, Maria, por gentileza, nós estivemos na última, a última com o maior número de competição, eu cheguei a 84 universidades. 84. Apenas duas tinham dois carros, então, teve aí 82 universidades dentro do nacional, lá em São José dos Campos. O regional... Foi o maior número de universidades que eu já vi. Bacana. A competição regional agora vai medir uma febre para ver como é que está a questão, para preparar para o nacional. E quem sabe aí, 2024, já não vamos para o próximo internacional aí também, né? É, é a meta. E o sul agora está bem forte, eu acho que é uma das regiões mais fortes do nacional, assim. Então, a gente está indo junto. Bacana. A gente vai fazer uma breve pausa no programa Santa Inovação, a gente está conversando aí sobre o projeto Velociraptor Baja, da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, lá do campus Joinville, conversando com o professor Nicodemos Neto, da Costa Lima, e também com a aluna Mariana Rodrigues, né, que faz parte do projeto. No próximo bloco, professor, já deixo engatilhado aqui, quero saber dos outros projetos também, tem de barco elétrico, tem aí de aeromodelismo também, que já participou, né? Mas isso é papo para o próximo bloco, a gente volta já já com o programa Santa Inovação, aqui pela TVA. Voltamos com o programa Santa Inovação, aqui pela TVA, hoje recebendo aqui representantes da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, do projeto de engenharia e Velociraptor Baja, que é um veículo off-road, que é desenvolvido para competições regionais, nacionais e inclusive internacionais, dependendo da colocação. Santa Catarina também é destaque e a gente deixou aqui para o professor falar que não só esse projeto, não é professor, mas também outros que o senhor já participou, se não me engano, Albatroso, o nome de um projeto e também tem um de barco elétrico, o senhor poderia trazer para a gente essa questão? O do barco elétrico foi criado em 2011, foi trazido para cá em 2011, chegou ao Brasil em 2008 e em 2011 já estava em Joinville. Huracan, né? Huracan. Esse era o professor Gustavo Charmelho, que começou com ele e aposentou nele, né? Então temos em torno de 13 anos. Estivemos agora no Rio de Janeiro e ficamos em quinto lugar. O professor coordenador não podia, eu fui só para acompanhar os alunos e dar uma força lá, né? Mas ficamos em quinto lugar. Muito gratificante, muito empenho dos alunos. São projetos que modificam a vida do aluno quando ele participa, tranquilo. Ele ali, ele sabe se vai querer ser engenheiro ou não. E 99% ele já decide, é isso que eu quero, vai embora. Tem o Albatroso também, né? Que o senhor participou. O Albatroso, sim, aí tem o avião, o Aerodesign, né? O Albatroso começou com esse, foi o primeiro avião, chamava-se Albatroso. Esse tem 24 anos de existência, né? Está aqui conosco, trabalhei logo no início, mas em seguida já chegou gente específica que gosta da aviação, né? E aí ele se desenvolveu e está lá e é o encanto de projeto. É um protótipo de aviões guardadas as devidas proporções, as mesmas leis que você tem lá no grande tem no pequeno. Se sair uma novidade nesses aviões pequenos, que a gente pesquisa nas universidades, né? Vai para o grande, não tem dúvida. O Albatroso também é patrocinado pela SAI. Bacana. Um dos patrocinadores é a SAI. Mas no Huracan e no Albatroso é não tripulado, né? Não, o Huracan é tripulado. Vai um aluno, no caso esse último, foi o Pedro, muito bom o piloto, né? Além de piloto, foi capitão. No Huracan vai um piloto. No Baja vai um piloto. Já no avião é aí... Era o modelismo. É ali o joystick, né? Bacana, vai. E como é que funciona, Mariana, para a escolha desse piloto? Quem vai ser o mecânico de pista? Como é que vocês dividem aí nessa... Quando está chegando na reta final, vamos para a competição. Beleza. Quem vai viajar é o aluno tal, o fulano tal. Como é que vocês decidem aí na hora da pista de teste? Vamos ver quem é que é o mais veloz, quem é que é o mais corajoso? Como é que funciona? Então, a gente tem toda a parte de inscrição de pilotos. Então, todos os alunos da equipe podem participar, desde que tem uma canteira de motorista. E a gente realmente faz uma prova, como se fosse na competição, para ver qual que é o melhor piloto. Normalmente, a gente sempre vai com dois. Um de reserva, para garantir. E a parte mecânico de pista é realmente... É o pessoal que está interessado e que sabe tudo do carro. Então, tem que saber todas as partes. E teste também. A gente vai, testa, questão de boxe, arruma peça, para ver qual que se qualifica melhor. Esse ano vai ser a sua primeira competição, Mariana, ou você já participou de outras? Não, esse ano é minha terceira competição. A terceira competição? Os nove anos do Passado e o Nacional desse ano. Ah, então eu já vou aproveitar, sou curioso. Eu quero saber, Mariana, alguma curiosidade de pista aí? Você falou que vocês tiveram alguns probleminhas na pandemia e tal. Alguma coisa que vocês projetaram em sala de aula, mas chegou lá na hora, não saiu como vocês imaginavam? Ou alguma coisa improvisada de pista? Traz uma curiosidade para a gente aí de competições, para que a gente possa trazer para o nosso público aí. Ah, tem bastante coisa que a gente acaba fazendo de última hora. De teste mesmo, a gente tem um projeto nosso da CVT. Nós somos uma das únicas equipes no Brasil que faz o projeto dela do zero. Então, ela teve aí umas paradinhas no Nacional, mas já está tudo resolvido, tudo reprojetado para dar teste nesse regional. Eu digo de curiosidade mesmo, vamos supor, o professor falou que tem que ficar rodando quatro horas em uma das etapas ali, né? Não é fácil não quebrar em quatro horas. Aí fura um pneu, improvisa ali, troca, essas curiosidades assim. Ah, sempre tem, usar tie-up, é silver tape, é nosso melhor amigo lá. A gente vai colocando onde dá, abrir um buraquinho, a gente vai lá e colocando tie-up. Você vai ter aquela fita, né? Aquela fita resistente, né? Isso. É, assim, o melhor amigo no Enduro são esses dois. É o tempo todo grudando coisa e deixando tudo no lugar. Bacana. A ideia, professor, é chegar, né? Tem que chegar no final, de algum jeito, né? É isso mesmo, professor? É isso aí. Lá, é uma das formas mais difíceis. Envolve todo mundo. Tem que estar o box, bem estruturado. Cada célula é responsável por um pedaço do carro. Se quebrar, é aquela célula que vai ter que arrumar. Ela falou do CVT. O CVT foi projetado e desenvolvido por nós aqui já em 2014. Esse projeto desse CVT, aquele lá de 2014, 2015, aquela turma, foi o que nos levou para os Estados Unidos, foi essa peça, o CVT. Nós conseguimos uma velocidade final do carro, nos 100 metros, de 54 quilômetros por hora. Nunca mais a gente conseguiu. Vai atrás para a linguagem do... O desenvolvimento dessa peça. A linguagem do público que não é engenheiro. Eles olharam e tinha alguma coisa, né? Que nos chamaram para ir... Ficamos entre os três primeiros, quatro... Ficamos em quarto, o terceiro não foi, aí fomos nós, né? E aí fomos lá representar o Brasil lá fora. Eram 104 equipes no Internacional, ficamos em décimo quarto. Ok, bacana. Professor, só para o público não ficar assim... O que seria o CVT dentro do veículo ali, né? É só explicar para o nosso público. O CVT substitui a caixa de marcha. Hoje tem esses carros de rua, naquela época já não tinha. Tinha só nos protótipos, né? Alguns carros de ponta que já estavam querendo usar e tal, né? Mas estavam ainda dentro dos laboratórios. E esse CVT substitui a caixa de marcha. São duas correias que variam de maneiras contínuas, né? E substitui a caixa de marcha. Não precisa você estar passando marcha. Reduz o peso do carro, né? E o conforto de quem dirige esse carro é maior. E a gente usa ele por questão de inovação e redução de peso e a facilidade que a gente tem de correr com ele. O piloto não se preocupa em trocar de marcha. O sistema faz isso automaticamente. Perfeito. Mariana, você é estudante de engenharia mecânica, né? Mas nesse projeto do Velociraptor Baja não são só alunos de engenharia. Tem alunos de marketing, de administração, enfim. Como é que funciona essa integração dos alunos? Como é que é dividido cada processo para que vocês possam convergir aí para o projeto final e ser um sucesso? Então, realmente, a gente não tem só área de engenharia mecânica. Atualmente, a gente tem engenharia elétrica e produção dentro da nossa equipe. Porque a gente tem toda a parte de gestão RH da equipe por completo. Atualmente, a gente está trazendo o pessoal de marca, de publicidade. É uma parte muito importante, porque o Velociraptor é a marca, é o nome do carro. Então, a gente traz o pessoal para fazer essa parte. E acho que a gente consegue trazer muitos outros cursos. É muito amplo. A galera, às vezes, acha que é só construir o carro. Mas tem toda uma parte de conhecimentos que, às vezes, a gente não consegue dar conta. Então, quem quiser entrar, o curso que está fazendo, a gente consegue abrir muitas deixas para construir o carro. O professor falou que é... Uma palavra, vem lá dentro. Além de fazer o carro, a SAI exige que você faça um marketing do carro. É um produto que você vai vender. Então, tem o pessoal de marketing. Depois, tem a fábrica. Você tem que projetar a fábrica quando vai ser feito esse carro. Tem que calcular o número de carros. que, a partir daí, vai dar lucro, vai pagar o investimento. O preço desse carro tem que ser calculado. Eles perguntam tudo. Então, além de fazer o carro, você tem que projetar a fábrica onde vai ser colocado esse carro. Onde vai ser colocada essa fábrica? Os impostos. Se tem vias de acesso fácil. Então, envolve tudo isso aí. Então, é necessário alunos de várias áreas. Quando eu chego aqui, engenheiro elétrico. Tem que ter um bom engenheiro elétrico para fazer o circuito elétrico do carro. Onde envolve... A SAI exige apenas que coloque só o pisca de alerta. Mas a gente coloca medidor de rotação, bota sensor de temperatura, medidor de velocidade. O que tiver de novidade, se coloca lá e tudo isso conta a ponto. O professor falou, Mariana, durante o programa, que é o divisor de água. O aluno vai decidir se vai ser realmente engenheiro ou se não vai, porque passa por todos os percalços ali. Você, nessa experiência de praticamente três competições, pretende seguir carreira na pesquisa, no mercado da indústria automobilística, por exemplo? Com certeza. Acho que a engenharia mecânica pelo menos tem muitas áreas. Às vezes a gente fica bem perdido. Mas entrar no projeto desse já te leva mais para um caminho mais automobilístico, nessa parte. Perfeito. Professor? O aluno que participa do Baja, fazendo um adendo, ele é diferenciado no mercado de trabalho. Uma vez que a gente usa programas que eles só vão ver na empresa. É visto aqui. Utilizamos o método de trabalho que são utilizados na empresa. Trabalhamos com célula, just and time. O aluno é pressionado a cumprir metas, cumprir prazos. Então, ele, quando chega lá fora, vai fazer uma entrevista, ele é diferenciado. Já está preparado para o mercado. o Baja, ele já tem vantagem em relação aos outros. E o próprio mercado já enxerga esse aluno com outros olhos, esse profissional formado, que participou. Bacana. Antes de a gente ir para as nossas considerações finais aqui do programa, vou abrir um espaço para vocês falarem do projeto, se tem alguma parte de inscrição a partir de setembro aí também. Mas antes a gente vai ouvir o nosso comentarista, o Jorge Dousan, o professor, que traz uma análise a respeito desse tema aqui do programa. Jorge, é contigo. Hoje, mergulharemos em um tema vital para o futuro dos nossos estudantes e profissionais, assim como para quem está à frente de gestão de projetos. O desenvolvimento de protótipos e a sua importância na qualificação para o mercado atual. Em um mundo movido pela inovação, dominar essa habilidade é essencial para alcançar o sucesso. A natureza humana ama a curiosidade e o aprendizado. Está cada vez mais claro que quando estamos trabalhando em alguma coisa, vamos nos interessando por ela à medida que ela vai ganhando forma. É nesse momento que o processo de aprendizado transcende os limites das teorias dos livros didáticos, das tratativas ao redor de uma mesa de reuniões e ganha vida na forma de protótipos tangíveis. Esse ambiente é o berço do conhecimento prático, onde conceitos abstratos se transformam em inovações reais. O desenvolvimento de protótipos é uma abordagem pedagógica fundamental que permite aplicarmos nossos conhecimentos em projetos concretos. Ao projetar, construir e testar protótipos, desenvolvemos uma compreensão mais profunda dos conceitos teóricos e enfrentamos os desafios do mundo real. Essa experiência vai além da simples memorização de fórmulas e teorias. Aprendemos a resolver problemas reais, aperfeiçoando nossas habilidades de pensamento crítico, criatividade e trabalho em equipe. Aprender a trabalhar em um ambiente colaborativo é uma lição valiosa para o mercado atual, onde o trabalho em equipe é cada vez mais valorizado. Além disso, o desenvolvimento de protótipos permite que os envolvidos incorporem a mentalidade empreendedora desde muito cedo. Eles aprendem a identificar oportunidades, a enfrentar os riscos e a perseverar diante dos obstáculos. Essas habilidades são cruciais em um cenário econômico que busca constantemente novas soluções. Essa prática também fomenta a criatividade e a inovação. Ao criar protótipos, somos incentivados a pensar fora da caixa e a buscar soluções originais para os desafios propostos. Essa mentalidade inovadora é altamente valorizada pelas empresas e gestores que buscam profissionais capazes de trazer novas ideias e abordagens. Outro benefício essencial é o contato direto com as tecnologias mais recentes e avançadas. O desenvolvimento de protótipos permite que possamos experimentar novas ferramentas e técnicas, preparando nossa tomada de decisão no mundo em constante evolução. Essa vivência prática também proporciona um aprendizado mais significativo e duradouro. Os estudantes, por exemplo, se tornam protagonistas de sua própria formação. Isso leva a sua motivação lá para cima, o comprometimento também, assim como o conhecimento. Como resultado, estão mais preparados para enfrentar os desafios do mercado atual, que exigem profissionais qualificados e proativos. A importância de fazer protótipos na formação de um aluno e de profissionais é inegável. Ele potencializa o aprendizado, promove a inovação, a criatividade e a mentalidade empreendedora, além de capacita-los para enfrentar os desafios do mercado atual. Uma dica final, incentive cada vez mais essa prática na sua instituição, proporcione aos seus colaboradores, profissionais ou ainda em formação, a capacidade de construir modelos. Prototipar nos ajuda a empreender na prática. Quantas ideias precisam de um esboço prático para mostrar que são viáveis? Atualmente, um termo que se usa bastante é o MVP, mínimo viável produto. Pesquise sobre isso e certamente terás um comportamento ainda mais potente para entregar boas ideias para o seu mercado. Bora aprender a prototipar? Obrigado, Jorge Dousan, pela sua participação. E agora estou aqui com a Mariana e com o professor para a gente ir para as nossas considerações finais, falar do projeto Velociraptor Baja. Então, um minutinho para cada um aí para a gente fazer as nossas considerações finais. Mariana, pode começar com você então, primeiro as mulheres. O que você faz de análise e projeções aí relacionado ao tema de hoje do programa? Eu acho que é muito importante para quem é engenheiro, para quem quer começar a aprender um pouco mais. acho que é onde a gente realmente coloca em prática tudo o que a gente vê. E a Velociraptor está aberta à galera da UDESC, até de outras cidades. Então, a gente faz outros processos seletivos. E fica ligado no nosso Instagram, acho que a gente posta bastante coisa lá. Agora dá competição em novembro, então, torcei pela gente que vai dar muito bom. O Instagram é do Velociraptor mesmo? Velociraptor Baja, hã? É, Velociraptor. Como é que é o Instagram? Velociraptor Baja. Pronto, fácil de encontrar. Professor, suas considerações finais, professor Nicodemos? Olá, agradeço a vocês pela oportunidade que vocês nos deram. Foi a primeira que eu já... Nesse nível foi a primeira. E a UDESC está aberta para qualquer aluno que venha, que queira seguir a carreira de engenharia. Está aqui, está aberto. um ensino de qualidade, gratuito, né? Estamos aqui à disposição. Bacana. Muito obrigado mais uma vez e obrigado a você também que nos acompanhou em mais um Santa Inovação aqui pela TVA. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto